Acho que é três de troco Brincade Estou passando aqui devagarinho Quem não deu o coral que quiser dar a minha Estou passando devagarinho Vamos continuar assim, com certeza Brincade, vou quebrar com a promessa não Eu fiz uma promessa para não ser venido na mão de criança Para estar aqui e deixe, né? Ei, rapaz aqui Não faz cair Ei, Ronaldo Nós vamos continuar, viu? Deixa eu ver se vai dar para nós continuar Ronaldo, aqui Ei, Ronaldo Quase cair Aí, quer dar a tua, galera Pega aí, pega aí Para comer aqui pódio Pão duro Mão de vaca Miserável Vem da pinta centavo Ainda quer ser turista na plaga né Deixa a roda aí para a gente continuar Vamos continuar, vamos continuar Deixa eu só Olha aí